E aí galera, beleza? Gravei um vídeo no YouTube em que eu passava meia hora pra ser atendido pela TIM, né? E não fui atendido, passou 55 minutos e a linha caiu. E aí eu já tô postando esse novo vídeo que, além do meu problema não ter sido resolvido de que eu não conseguia fazer ligações, agora eles meio que desativaram a minha linha, sem avisar, sem nada. Olha o que aparece, o serviço desativado. Ou seja, já faz uma semana, eu já liguei tipo 15, 14 vezes lá, eles além de não ter resolvido o meu problema, pioraram o meu problema. Parabéns Tim, você realmente conseguiu.